Olá, egressos do Instituto Federal Baiano Campos Bonambi. Eu sou Bruno e, assim como vocês, eu sou egresso dessa renomada instituição aqui no nosso semiárido baiano. Eu estou aqui para convidá-los a fazer parte de um projeto no qual vocês já estão envolvidos. Eu digo isso porque nós vamos comemorar os 10 anos de existência do curso de Engenharia Agronômica dessa instituição, o Instituto Federal Baiano Campos Bonambi. E vocês, como protagonistas dessa história, não poderiam ficar de fora disso, não é mesmo? Então, o Instituto Federal Baiano está de portas abertas para ouvir a sua história. Nós queremos saber de vocês quais foram os desafios que vocês enfrentaram durante o curso e, principalmente, como é a sua atuação enquanto profissional. Nós queremos ouvir a sua história, saber da sua existência enquanto profissional. Conte-nos um pouco, a gente precisa fazer esse grande registro em comemoração aos 10 anos, de modo a motivar os ingressantes do curso de Engenharia Agronômica e também da razão social para a nossa formação profissional. Então, a sua atuação em diversas áreas que o campo possibilita, o campo da Engenharia Agronômica, seja como empreendedor, como consultor, funcionário público, então, tudo isso nos interessa saber como está sendo a sua atuação profissional. Conte-nos a sua história, segue no celular e registre a sua história. Conte-nos que precisamos muito fazer essa edição especial em comemoração aos 10 anos. ...ansiosos para ouvi-los. E, então, vocês vão fazer parte dessa grande celebração, que são os 10 anos do Instituto Federal Baiano, com o curso de Engenharia Agronômica. Vamos juntos! E aí Vamos lá.